Barcelona parou nesta terça-feira para pedir a separação da Cataluña do território espanhol. Pelo menos um milhão e meio de pessoas protestaram pelas ruas da cidade. Queremos a Cataluña independente, queremos a separação da Espanha. Nunca me senti espanhol. Nasci na Cataluña sob as crenças da Cataluña. A Espanha está caindo no abismo e não queremos ir juntos. A marcha foi impulsionada pela crise que obrigou a região do Nordeste da Espanha, considerada no passado o motor econômico do país, a pedir um resgate de 5 bilhões de euros ao governo central, a quem acusa de criar um sistema fiscal injusto. Precisamos pedir ajuda, mas as pessoas só pedem ajuda para aquilo que possuem. Madrid e, acima de tudo, o governo espanhol são donos do nosso dinheiro. Pedimos apenas pelo que é nosso, não queremos o que não é nosso. O fato é que a Cataluña contribui muito para a Espanha e a Espanha não faz nada pela Cataluña. A Cataluña é hoje a região mais endividada do país com 42 bilhões de euros de dívida pública, ou seja, 21% do PIB. De acordo com uma pesquisa realizada em julho e publicada pelo jornal catalão La Vanguardia, 51,1% da população votariam pela independência caso um referendo fosse realizado. Em 2001, apenas 36% da população eram favoráveis à separação. Então, vaga o tempo. Tchau. E aí E aí E aí Obrigado.